Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham. Estou aqui para um vídeo de quê? De treta. Eu deveria estar com a blusinha escrito treta, só que eu viajei com ela, ela está suja, não lavei ainda. Falou a sua amiga, né? Mas eu vim contar uma treta para vocês que aconteceu na viagem para São Paulo. Na verdade, assim, viagem para São Paulo sempre rola várias tretas, mas essa que eu vou contar para vocês aconteceu na excursão do ônibus, tá bom? Foi dentro do ônibus, ficou bem assim, bem pesada. Tem piores, mas vou começar por essa. Bom, vamos lá. Estava eu e minha mãe, e sempre as minhas treta são com a minha mãe, agora que estamos sozinha. São Paulo tem mais ou menos um ano e meio, dois? Não, um ano e meio. E a gente estava na frente, velho, na frente, por causa do prédio comum que a gente tem. E mesmo na frente, nem consigo chicar a perna mais. Estava aí minha mãe na frente, já era por volta de quatro e meia, a gente tem uma hora marcada de quatro horas em São Paulo. Então, a gente estava por volta de quatro e meia, se não fosse cinco, eu sei que era tarde, tipo, bem tarde. E aí chegou a pessoa que estava atrasando tudo, chegou e subiu assim, meia, meia, assim, sabe? Toda desembrestada, sabe? Toda desastrada, desembrestada, nem sei se é uma palavra que existe. Mas, chegou e, assim, ela tinha viajado com o marido, e aí eu estava só, já, com meu fone de ouvido. Pra quem não sabe, eu só consigo dormir na viagem, com fone de ouvido e muito remédio. Mas a música é uma coisa que me acalma muito pra eu relaxar, pra eu viajar. Então, nessa hora eu já estava com fone de ouvido. E aí, minha mãe, eu sempre ia na beirada, por causa da perna, minha mãe estava no canto. E eu estava olhando pra minha mãe, assim, escutando música. Aí, a gente já chega morta, a gente não tem vontade nem de conversar quando a gente volta mais. A gente fica ali até pegar no sono. E aí, essa mulher, ela tinha deixado algumas peças de roupa em cima do... Algumas mercadorias em cima da poltrona do ônibus. Isso a gente não é legal de fazer, né? Porque a mercadoria tem que ficar lá embaixo. Mas tinha deixado, então ela chegou atrasada, tinha subido pra pegar essas coisas, pra descer essas coisas, pra entregar, pra etiquetar, botar dentro do ônibus. Então, assim, estava enrolando muito, estava toda enrolada. E aí, ela subiu com uma quentinha. Na hora que ela subiu com a quentinha, porque a pessoa tá subindo, tu olha pra ver quem que é, né? O que que é. E aí, eu vim lá com a quentinha, olhei pra cara da mamãe e arregalei o olho. Assim, isso é uma coisa minha, gente. Isso é meu. Vamos lá. A ordem é uma coletividade. A gente tem que saber respeitar o espaço do outro. A gente tem que relevar algumas coisas, porque senão não dá certo. Então, quando eu olhei pra minha mãe, foi tipo assim, pelo amor de Deus, socorro, mas eu vou ter que gulir, vou ter que ficar quieta. Deixa eu explicar pra vocês. Eu sou super sensível pra cheiro. Eu sou muito sensível. Qualquer cheiro forte, eu faço vômito. Eu vomito. Real. E, principalmente com cheiro de carne, essas coisas, nossa, eu não como nem carne, gente. Não sei se vocês sabem, só carne de frango. Mas carne vermelha, eu não como. E churrasco, nossa, eu passo longe. Mas, sei lá, tudo bem, é uma coisa minha. Só que, vamos raciocinar comigo. A gente não fuma dentro do ônibus, por quê? Porque o cheiro incomoda. Então, o cheiro de comida também incomoda. Eu, Bianca, vejo que o cheiro de comida incomoda, assim como o cheiro de cigarro. Mas, você tem que, pô, Bianca, mas ela chegou tarde e não comeu nada. Tá, tudo bem, a gente releva, sabe? Releva, mas não é agradável. Pra uma coletividade, ele fica aquele cheiro, o óleo fechado, o ar-condicionado, não é legal. Então, eu olhei pra minha mãe, tipo assim, puta que pariu. Ah, fazer o quê, né? Tem que fazer o quê? Tem que respeitar, né? Eu, Bianca, evito de comer coisas que tenham cheiro no ônibus, coisas que façam barulho no ônibus, entendeu? Mas, aí, vai do bom senso de cada um. Aí, eu olhei a minha mãe e fiquei de lado. Só que, nisso que ela subiu, ela pediu pra eu segurar a quentinha dela, nessa olhada que eu dei e virei e botei o fone. Ela pediu pra eu segurar a quentinha dela e eu não escutei. Eu não escutei. Sabe o que aconteceu? Ela soltou a quentinha ou ela apoiou num lugar. Eu não sei direito porque eu tava de costas. E ela derrubou a quentinha no chão na hora que foi pegar essa... Ou ela soltou pra mim. Eu sei que ela derrubou essa quentinha. Minha mãe também não prestou atenção. A gente só percebeu na hora que ela tava com a mão já nesse saco de roupa que ela tinha deixado ali em cima, gritando comigo. Porra, garota, você é doido. Vou tentar evitar porque senão eu xingar porque hoje o todo não me trava. Caramba, você... Ela xingou muito. Você não pegou aqui a minha quentinha? Você é ruim? Você é uma doida? Culpa é sua? Olha só o que você fez. Olha o que você fez. Derrubou minha comida no chão. E eu, tipo assim, olhava pra minha mãe, olhava pra ela e ficava, tipo, o que que tá acontecendo? Ah, lembrei de um negócio do fone de ouvido. Lembrei de uma parada pra contar pra vocês no final. Porque, meu Deus, o que que tá acontecendo? Que mundo estou? Eu falei, Jesus! E a mulher gritando. É que eu tô ocupada, você nem me ajuda, garota. Que sei lá o que, vez de me ajudar, pegue de você pra segurar o negócio aqui. Agora, olha só. Caiu tudo no chão. Tá tudo no chão espalhado. E eu só sentindo o cheiro e já... Querendo fazer um vômito com uma mistura de... De o que que tá acontecendo. E eu não tava assimilando nada ali. E aí, só que foi ano que eu fui começando a ficar pistola. E ela xingando. E parece que o tempo parou, assim. Porque na cara dela, ela xingando. Sei lá o que que você não pegou. O que você ia ser aquilo outro. A minha mãe virou pra ela e falou assim. Não sei se você percebeu, mas ela tá... Minha mãe é educada, tá? Minha mãe é super educada. Mas ela falou, não, real mesmo. Eu falei, não sei se você percebeu, mas ela tá com o fone no ouvido. Ela tá com o fone. Ela não ouviu você pedindo pra segurar. Aí ela falou, minha mãe, foda-se que eu pedi, que sei lá o quê. Fazendo um escândalo. Eu sei que na hora eu levantei. Botei o dedo dentro da cara dela e falei assim. Você para de gritar comigo que eu não sou suas cachorras. Eu não te dou confiança pra isso. Eu não escutei você pedir pra segurar essa porra. Você não tem noção. Isso fede dentro do óleo. Você tava uma comida realmente... Um cheiro. Isso fede dentro do óleo. Você não tem noção, não. Na hora que eu te vi, você entra aqui. Eu até fiquei quieta. Mas sei agora, derruba esse negócio aí. E faz escândalo todo. Que sei lá o quê. Mas aí, eu não ia falar, gente. Isso realmente não me incomoda. Tem gente que eu sei que não tem tempo de comer, tudo bem. Assim, eu consigo engolir essa situação. Uns duas semanas mesmo, a menina do ônibus. Ela que pegou uma que a gente tinha por volta de 5 horas da manhã. E começou. Não sei onde tem comida 5 horas da manhã. Mas ela conseguiu no restaurante arrumar. Aquilo foi me jovem. Que eu tive que andar mais ou menos uma hora com o edredom no nariz. E peguei um... Eu tenho um vique. Um viquezinho daqueles que tem um cheirinho pra inalar. Botei no nariz e o negócio causa o cheiro. Porque eu realmente não suporto. Mas eu não falei nada com ela. Ela nem sabe disso. Então, eu fiquei na minha. Só que na hora que você tá brava, que você quer esculachar. A pessoa que fala tudo, né? Eu falei com ela. Você não pode falar assim comigo. Eu não ouvi. Você é doido. Isso aí foi culpa sua. Problema seu. Você tá atrasando esse óleo. Você tá toda errada. Só que Bianca, né? Minha mãe fala que a minha cara, quando eu tô estressada, é 10 vezes pior do que eu falar alguma coisa. Ela fala que eu fecho a cara. Amarra a cara. Ela falou que eu falava grosso. A minha mãe começou a pegar o meu braço. Bianca, para, Bianca. E eu, para o caralho. Essa mulher tá louca. Eu tô aqui quieta. Ela tá vindo aqui mexer comigo e clicar comigo. Se ela tá atrasada, se ela derrubou essa merda, a culpa é dela. Eu sei que foi um barraco. Tava todo mundo dizendo isso. Mas pensa num barraco. A minha mãe, com muito custo, que saiu puxando o braço e botando pra sentar. Mas eu fiquei cuspindo fogo. Eu tava quietinha na minha ali. A mulher vai brincar comigo. Vai me xingar, assim, de graça. Vai me agredir de graça ali. E... Mas a mulher, pô, tu tá cansado. Você já tá estressado. Você tá com fome. Você tá com dor. E a pessoa gritando comigo ali do nada, assim. Eu falei, gente, você não tem noção da coisa. Então, ela mesma derrubou. Eu realmente não sei dizer pra vocês se ela apoiou em algum lugar, se ela me deu e caiu. Eu não sei. Eu sei que aquilo caiu. Ficou um cheiro. Que, meu Deus do céu. Resumindo. Onde eu olho essa mulher... Essa mulher depois tentou fazer, assim, amizade. Tentava sorrir com a cara da minha mãe. A mãe se vê, às vezes, que a minha mãe veio duas vezes sozinha. E duas vezes com a minha irmã. Duas, três vezes com a minha irmã. Nessas vezes, não calhou, deu e tava nesse dia. Por isso que eu não lembro. Quando ela passa perto de mim, eu viro a cara. Não tem essa comigo, não. E ela tentou falar oi com a minha mãe. Minha mãe também ignora ela total. Total. Porque ela viu que ela tava errada depois. Que ela realmente tava atrasando todo mundo ali. Que ela fez alvoroço. Que ela deixou cair aquilo ali. Com relação a comer, levar comida assim. Eu não gosto. Mas eu respeito a opção da pessoa. Só acho que tem que ter um bom senso. E... É... Mas ela não começou a gritar comigo de nada. Eu sei que tudo bem que a pessoa tá estressada. Mas ninguém tem culpa não, gente. Lá a gente fica estressado. Fica. Mas ninguém tem culpa. Só que essa mulher é uma mulher que já cria transtorno dentro do ônibus. Ela é uma mulher que ela vai... Da saída até a chegada. Se gabando. Se achando melhor que os outros. Falam que a filha dela. O filho, sei lá, faz isso. Faz aquilo. É aquela pessoa nojenta. Já não é uma pessoa agradávelzinha, sabe? Porque eu já vi muitas pessoas agradáveis, gente boa. Ficar um pouco estressada. Ficar um pouco nervosa ali em São Paulo. Eu fico nervosa. Muito nervosa. E esses dias, os dois meninos falaram comigo. Ah, Bianca, eu estive em São Paulo. Mas eu tava com uma cara muito boa, né? Fui falar com você. É... Até respondendo. Pô, nesse dia, eu acho que foi o dia que o carro passou em cima do meu carrinho. O carrinho foi no meu pé e machucou a minha perna. Eu tava sentindo muita dor. Eu até falei com ela. Não, o que aconteceu foi que eu tava com o pé roxo. Realmente, eu fiquei com o pé roxo mais ou menos umas duas, três semanas. E eu deveria estar sentindo muita dor naquela hora. Porque eu realmente passei o resto do dia pisando com a cara assim. Às vezes, não é por mal, sabe? Mas essa mulher... É uma mulher que, assim, se eu pudesse botar... Ela entrar no ônibus e eu ir pro outro, separar... Eu acho até bonita que a organiza que só separa a gente. Porque eu não me dou com ela. Depois que ela fez, ela é uma pessoa desagradável. Mas, fazer o quê, né? Coletividade. Nossa, tem umas pessoas ali no ônibus que, meu Deus do céu. Se a gente pudesse chutar, a gente chutava. Mas não pode, né? Não pode. Falando nisso, eu moro aqui no terceiro andar. No prédio. Eu viajo pra loja e a moça do outro apartamento viaja pra loja. E ela é super tranquila. Eu nem sabia disso. Que ela era que viajava. Então, tem gente muito... Que tem noção das coisas. Mas tem gente que, nossa, parece que tá indo pra causar, né? Mas, enfim. Ah, eu lembrei de uma outra coisa. Que aconteceu. No meu ônibus. Ficava antigamente na feirinha. Na feirinha ali do Brás. Que fechou, demoliu, sei lá. E ali, muita gente subia depois do ônibus pra vender. E aquelas coisas. Eu não gosto muito disso. Porque nossas mercaderias são todas ali. E esses caras ficam subindo ali. É complicado. Mas, teve uma vez. Tava aí minha mãe ali na frente. E eu, Bianca, novamente com fone de ouvido. Eu tô sempre com fone de ouvido na hora que eu entro dentro do ônibus. Não sei se vocês sabem. Se vocês vão ver as minhas stories. Minhas vídeos. Tudo tem música ali no fundo. Eu tô gravando alguma coisa e tem música. Eu sou realmente viciada em música. Música me relaxa. Me faz pensar. Até pra estudar, pra decorar, eu botava um fone de ouvido. Pra minha cabeça desligar na música. Eu penso várias coisas. Aí parece que minha cabeça fica na música e fica no estudo. Eu dependo muito de música. E aí, entrou um cara com uma flauta. Que já é um troço estridente. Enjoado. E sentou do meu lado, assim. Eu tava no dois blocos de cara e minha mãe. E os dois blocos de cara e minha mãe sentou do meu lado. E ele foi. Se apresentava na habitação de fralto. Pra arrecadar algum dinheiro ali. Só que ele foi, ele entrou e já começou. Falou umas coisas que eu não gosto muito. Eu também não sou a favor de apelar muito pro nome de Deus. Sabe? E assim, tipo assim. Se você for uma pessoa de Deus, você vai me ajudar. Se você... Porque Deus vai te abençoar. Que se alguém... Mas só se você for uma pessoa que realmente crê em Deus. Porque quem crê em Deus não ajuda o próximo. Gente, eu volto tem dia. Eu não tenho nem 5 reais no bolso quando eu volto. Só que eu não gosto da pessoa que fica meio que apelando. Eu não lembro as palavras que ele falou. Mas ele já me estressou na hora que ele subiu. E começou a usar realmente o nome de Deus. Pra conseguir tirar alguma coisa da linha, entendeu? E aí ele falou que ia cantar um hino na flauta e tal. Gente. Desgraçado, você tá do meu lado. Tudo bem. Ah, Bianca, ele tá trabalhando e tal. Tá, mas ele foi grosso comigo e ele tomou na mesma medida. Eu tava realmente pegando no sono. E o fone era de lado. Ele foi e pegou no meu fone. E tirou o meu fone. Ele falou assim, e cutucou ele e falou assim. Garotinha, dá pra você ser educado e prestar atenção em mim aqui? Eu fui e virei pra ele e falei assim. Eu não deixei você botar a mão em mim e botar no meu fone. Se você quer fazer essa bosta aí, você faz. Agora você não me incomoda, não. Porque ele pegou no meu braço. Ele apertou no meu braço. Ele tirou o fone do meu ouvido. Eu achei aquilo um abuso. Entendeu? E aí eu botei o fone de novo e virei. E eu falei mais alguma coisa com ele que eu não me recordo. Porque isso já tem um tempo. Mas eu falei com ele. Você quer fazer isso? Você fica aí. Mas me deixa aqui. Eu tô na minha. Sabe? Quer fazer essa merda aí? Tu faz. Mas me deixa na minha. Foi algo do tipo. E aí ele começou de sacanagem a fazer a flauta no meu ouvido. Gente, assim, Deus baixou na hora sem mim que eu fui e fiquei na minha quietinha. Mas a vontade era de fazer ele engolir aquela flauta. Gente, você chega às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde no ônibus. Já era 5 horas. A gente sempre chega a 4, mas sempre sai 5. Você tá cansada? Você tá com dor de cabeça? Quem viaja sabe. A gente já tá... Tu não aguenta mais. Tá com dor. Eu geralmente fico segurando o xixi até chegar em Roseira, que é onde tem um banheiro. São 2 horas e meia depois, 2 horas depois. Então o cara... Aí vai aquele apito chato ali dentro do ônibus. Você tá cansada? Nossa, aqui. Aquilo me quebrou. Mas eu tava quietinha na minha ouvindo música. E foi uma coisa que eu falei pra vocês. Eu não gosto de coisa ficar pela obra de Deus. É um gosto meu. Mas ficou ali pitando aquilo. Tava me incomodando, mas ainda tava quieto na minha. Agora o cara aí tirar o meu fone, pegar no meu braço... Ah, gente. Eu fiquei puta. E aí eu falei com ele. Falei, você quer fazer essa bosta aí? Eu lembro que eu só ofendi o cara que foi bosta ou merda, alguma coisa. Eu falei alguma coisa do tipo. Você fica, mas me deixa aqui na minha. Só que a minha mãe falou que a minha cara... Ela falou isso bem com a tua cara. Dez vezes pela que se fala nada. Mas em São Paulo, muitas vezes, algumas pessoas implicam. A gente sabe que isso acontece. E não, mas 99% das vezes eu passo. Finge que eu não escuto. Mas teve umas duas, três vezes que a pessoa... Por exemplo, uma pessoa que tinha uma fila. E ninguém passava. A gente sabe que tem aqueles corredores que ninguém anda, ninguém passa. Ninguém consegue fazer nada lá em São Paulo. E eu lembro que teve uma mulher... E na nossa bolsa tem um nome. Então muita gente fala assim. Eu bianca, sabe o que? Mas porque vê num carrinho o nome. Nossa, na nossa sacola. E a moça falou assim. Anda, Bianca, você dá reta. Eu olhei pra cara dela. A mamãe falou que a minha cara... A garota chegou a fazer assim, mexer a cabeça. E não pode fazer isso, gente. Porque a gente não sabe com o que a gente tá mexendo lá em São Paulo. Tá bom? Isso não pode. Mas eu olhei... Eu sei que a mamãe fala que eu travo o maxilar. Que fica visível. A minha mãe fala assim. Bianca, tu vai ver a sobra da cara. Você trava o maxilar. Olha pra... Fala, deve ir pra você brigar. Já aconteceu de uma vez também. Eu ia dar dedo do meio pra um cara lá em São Paulo que falou um troço comigo. Que eu não vou falar aqui pra vocês. Porque foi assim... Muito ofensível. Eu não tava num dia bom. Gente, eu geralmente... Eu sou uma pessoa um pouco estressada. Meu normal. Só que eu tô tentando ver as coisas positivas. Eu tento agradar as pessoas. Acontece coisas na loja ali que a minha vontade é desganar a pessoa. E enfim. E acontecem coisas no dia a dia que a gente quer esganar a pessoa. Mas eu consigo controlar. Só que... Eu consigo ter um bom senso, sabe? Só que se eu tiver com dor... Se eu tiver com dor... O meu filtrozinho diminui. Eu com dor, eu sou outra pessoa. Gente, com dor, eu não travo língua. E esse cara, ele falou alguma coisa que eu fui de dedo pra ele. Mas tipo assim... Foi aquele impulso assim. Depois eu falei... Caraca, que merda que eu fiz. 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 Mas ele falou um troço muito ruim comigo. Ele falou no ouvido. Ele fez no meu ouvido falar. Rapaz, eu fiquei... Muito puta. Eu olhei com aquela carinha maravilhosa que minha mãe disse que eu faço. Fora isso... Não tem nada muito assim. Eu realmente... Até porque eu sempre encontro com alguns seguidores aí de São Paulo. Então vocês imaginam só. A pessoa pegar e... Sei lá. Passar com um carrinho no meu pé. Eu nunca xinguei ninguém que passou o carrinho no meu pé. E toda vez que eu vou, pelo menos as três pessoas passam. E nunca falei nada e tal. Às vezes acontece a pessoa passar e a pessoa pede desculpa. Tem gente que é educada e pede desculpa. Você fica... Não, pô. Tudo bem. Que isso? E se eu esbarrar em alguém, eu peço mil desculpas pra pessoa. Porque isso acontece. Mas assim... Você imagina se alguém passa com ele no meu pé e fala... Oh, caralho! Você não tá me vendo? Aí quando eu vai pro lado, a pessoa que me conhece... Poxa, que é meu filme, né? Mas aconteceram essas situações, né? Todas viagens aí. A gente tem uma hora ou outra que a gente perde o filtro. Mas geralmente eu tô quieta na minha. Igual essa moleque, ela ficou gritando, gritando comigo. Eu só fui estalar na hora que a mamãe respondeu. E ela foi e respondeu a minha mãe. E aí pronto. Mexe com a minha mãe, não. A outra treta que eu tive também foi quando a minha mãe entrou no meio. Não mexe, não. Por isso eu evito. Eu não gosto de treta. Eu não posso me jogar uma treta de mais ou menos que eu consiga me reconciliar com a pessoa. Então, eu não gosto dessas coisas. Eu corro da treta, mas a treta ela vai atrás de mim assim, correndo, sabe? E é isso, gente. O vídeo de hoje. Eu sou uma pessoa legal. Não é porque eu tenho medo de alguma pessoa que eu briguei no ânimos que eu sou um rinão. Eu sou legal, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.